Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo. Essa aqui é uma planilha nova, uma playlist nova. A gente vai conversar um pouco sobre algumas aplicações, sobre alguma atividade real de um processo seletivo que eu participei recentemente. Foi para uma vaga de Business Intelligence, uma vaga de BI, e muito famosa no mercado, esse ramo de análise de dados, Data Science, e está cada vez maior esse ramo e essa área de atuação. Bom, e eu te pergunto assim, cara, como você acha que Power BI, como você acha que essas ferramentas são cobradas na prática? O que as pessoas vão chegar em você no processo seletivo e falar pô, você sabe fazer isso, né? E não basta você só colocar no currículo e falar pô, eu sei fazer isso, você tem que mostrar, você tem que demonstrar na prática como você está fazendo e explicar, né? E todos os seus passos ali e ver o que você sugere, né? Porque a principal área do analista é ele resolver problemas, né? Não é nem fazer gráficos bonitinhos. Então, a gente vai ver uma base de dados aqui, uma base de faturamento no Excel. Nós vamos fazer uma modelagem, vamos fazer alguns cálculos, vamos reunir informações em uma planilha e levar isso para o Power BI. E claro, tentar responder algumas perguntas que nos foram dadas no exercício, né? Falando algumas perguntas e a gente tem que fazer um relatório focado nisso, né? Então, acredito que é a principal área, meio do analista ele trabalhar. Inclusive, eu já vivi uma situação prática, né? No meu trabalho, no meu estágio, do cara chegar comigo e falar ó, eu preciso desses dados, eu preciso saber tais informações, eu preciso saber onde teve maior faturamento, onde eu gastei mais, onde o meu público foi mais forte. Então, essas perguntas, os dados podem te responder, porque basta você organizar tudo, tentar ser um pouco analítico ali, às vezes nem tanto, você não precisa se esforçar tanto assim, quebrar a cabeça muitas coisas, porque, na maioria das vezes, são perguntas que não são tão difíceis assim, você, com um pouco de paciência, com um pouco de organização, você consegue responder tudo certinho. Então, é isso. Eu te convido a assistir o próximo vídeo. A gente vai dividir ele basicamente em dois vídeos. Vão ficar um pouco extensos, né? Porque uma parte dele vai ser feita em Excel e a outra parte nós vamos levar para o Power BI, a ferramenta poderosa do mercado de análise, de transformação, de modelagem, de apresentação de dados, né? Então, acredito que essas ferramentas estão no auge, né? Não só o Tablo, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre ele, que também é uma ferramenta ótima, mas acredito que o Power BI, ele vai muito mais além de inovação, de liberdade, de, enfim, de vários critérios aí. Inclusive, nós vamos ver também no vídeo, vou falar um pouco sobre as ferramentas, né? Sobre o Excel, sobre o Power BI, a gente vai dar uma explanada nisso. E é isso. Espero que vocês gostem. Espero que eu possa tirar muitas dúvidas também. E até a próxima, pessoal.